Olá, eu sou o Renato Vilela, repórter da revista DBO, e estou aqui para apresentar um novo projeto de conteúdo, uma parceria entre a revista DBO e a Ilanco. Vamos tratar de três assuntos que despertam muito interesse para os produtores. Aditivos alimentares estão cada vez mais presentes na dieta dos animais. Tristeza parasitária bovina, aquele complexo de doenças transmitidas pelo carrapato. E por fim, controle de moscas, essa praga que tanto incomoda os animais e causa prejuízo para o desempenho no ganho de peso. Todos esses assuntos serão abordados e discutidos em todas as plataformas de comunicação da revista e do portal. Serão quatro edições na versão impressa e digital. Teremos ainda três lives para falar sobre os temas com especialistas da área. Lembrando que todo esse conteúdo fica disponível no endereço www.portal.com.br barra Elanco, que criamos especialmente para o projeto. E para começar, eu convido a zootecnista Renata Fernandes, gerente de marketing da Elanco, que vai contar para a gente um pouquinho mais como vai ser esse projeto. Renata, seja muito bem-vinda! Obrigada, Renato! Olá a todos os espectadores aí da DBO. É um prazer bater esse papo com vocês aí. Antes de mais nada, eu queria enfatizar que a gente está muito feliz com essa parceria da Elanco com a DBO. E eu tenho certeza que o pecuarista vai gostar muito desse conteúdo que a gente vai abordar. Porque a gente sempre vai trazer os temas relevantes que fazem parte do dia a dia do produtor. Então é essa a nossa ideia aqui com esse projeto. E temos assuntos muito interessantes, Renata. O primeiro tema que a gente vai abordar são os aditivos alimentares, ingredientes cada vez mais presentes na pecuária moderna. O que o produtor pode esperar desse conteúdo que será trazido pela Elanco? Bom, Renato, a gente sempre fala aqui na Elanco que a gente está sempre em busca de soluções e inovações para os nossos clientes. Bom, você falou, então me chama muita atenção você falar que é um ingrediente presente na pecuária moderna. Que é de fato, quando a gente olha para o sal aditivado, a gente vê o produtor falando o tempo inteiro sobre isso. Tem virado realidade na produção animal cada vez mais. E o principal ponto é esse, que o pecuarista está em busca da eficiência produtiva. Ele sabe que o pilar da nutrição é muito importante. Então a gente fala hoje do tripé. Nutrição, manejo como um todo, a nutrição ou a genética e também a sanidade. Mas que vem sempre junto, aliado com o manejo, vem junto com a gestão. Então tudo isso é muito importante. A gente quer trazer esse tema, esse tópico de aditivos, de como que de fato o pecuarista, ele coloca isso na realidade dele, no dia a dia da fazenda. Como é que ele implementa na prática. Então a gente busca sempre trazer de forma prática para o pecuarista como é que isso vai impactar no que o pecuarista mais quer. Que nada mais é do que mais arroba por hectare por ano. Mas dentro da realidade, uma das coisas que a gente olha aqui na Elanco é a produção animal, a gente sabe que no Brasil grande parte da produção é de sistema pasto. Então foi pensando justamente nisso que a Elanco desenvolveu uma molécula propícia para o sistema pasto. Que é o nosso Zimprova. Então a gente vai trazer um pouquinho desse olhar. O Zimprova esse ano, inclusive, ele teve algumas conquistas. A Exalc desenvolveu um estudo esse ano que foi contemplado como capa de uma das revistas mais importantes de zootecnia do mundo. Que é o Journal of Animal Science. E a gente quer trazer todo esse conceito, né? Essa modernidade aí e quais os benefícios de fato de implementar aditivos na dieta e como que o produtor faz isso na prática. E você citou aí, não é, Renata? A nutrição e a sanidade. A sanidade, inclusive, é o tema do nosso segundo fascículo. Nessa parceria DBO e Elanco, a gente vai falar um pouquinho de tristeza parasitária bovina. Um tema muito recorrente na pecuária. Vira e mexe, né, Renata? A gente vê notícias de surtos da doença, em especial na região sul do país. O que a Elanco está preparando para ajudar o produtor no combate a essa doença? A tristeza parasitária bovina pode ser causada por diversos agentes. A gente sabe que traz muito prejuízo para a pecuária nacional. Que ela pode trazer tanto na queda na produção de leite. Ela traz a redução de ganho de peso. E muitas vezes até a mortalidade dos animais. E, recentemente, a Elanco, a gente lançou a campanha Show Tristeza. Que tem o objetivo de auxiliar o produtor justamente a isso, né? Mandar a tristeza embora, que é a tristeza parasitária bovina. Então, a gente traz aí alguns assuntos referentes ao nosso portfólio. Que a gente tem de tratamento mesmo, todas as nossas soluções. E também, obviamente, a gente vai trazer serviços, treinamentos. Como que a gente leva isso para o campo, né? Então, a gente vai trazer todo esse tópico aliado a como que a gente entrega uma comunicação, de fato, aí para o produtor. Então, justamente visando aí combater esse problema que é muito importante aí de combater na pecuária. Gostei do título. Show Tristeza. E, por fim, Renata, vamos falar sobre controle de moscas, né? Essa praga que tanto prejuízo causa na pecuária. E a lista é longa, viu? Mosca dos chifres, mosca dos estábulos, mosca do berne, mosca varejeira e mosca doméstica. Renata, que novidades a Elanco vai trazer no controle dessas pragas? Renata, esse é um tema muito importante. A gente tem alguns dados, né? Tem alguns estudos que mostram que a perda na pecuária pelas moscas é em torno de 3 bilhões de dólares por ano na pecuária brasileira. É muito. É um efeito drástico na pecuária quando a gente fala. Isso porque vem tanto da irritação dos animais, eles deixam de se alimentar, deixam de reproduzir. Enfim, isso traz também outras doenças aí e prejuízos também pro couro e pro sistema pecuário como um todo. Então, a gente vai trazer o controle, né? A ideia é trazer muito conteúdo de como fazer um controle efetivo das moscas. E aí, obviamente, né? Tendo uma estratégia integrada. Então, é isso que eu falei no comecinho, né, Renata? A gente sempre traz as soluções pra como que o pecuarista implementa no dia a dia dele. Então, tanto no tratamento como, por exemplo, no controle do ambiente. O sistema, ele nunca é sozinho, né? Ele é sempre, depende de vários fatores. Então, a gente tem, e aqui só trazendo como referência, a gente tem nossos produtos. Desde o Agita como o Tiguvon, que pode ajudar o produtor aí a controlar esse importante parasito aí dentro do sistema. Renata, muito obrigado. Você falando assim, a gente fica curioso. Imagino quem está nos assistindo também tenha ficado muito curioso pra saber sobre esses assuntos todos. Esse projeto que começa agora. Eu quero agradecê-la pela entrevista, por dar o pontapé inicial nesse projeto, que é uma parceria entre a revista DBO e a Ilanco. Renata, muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. É sempre um prazer enorme falar com vocês. É sempre um prazer enorme falar de boi, né? Então, a gente, falar do que a gente gosta é sempre muito bom. E coloco toda a nossa equipe à disposição sempre aí, tanto dos nossos espectadores, o pecuarista que nos conhece, conhece o trabalho da Ilanco, como também pra gente interagir durante todo esse projeto via redes sociais, via as plataformas e que venha mesmo todas as dúvidas e que a gente possa esclarecer. Muito obrigado. Bom, como você pôde ver, tem muito conteúdo pela frente. Colecione os fascículos da revista, veja as entrevistas na página do projeto www.portaldbo.com.br barra Elanco e nos acompanhe nas plataformas digitais. No impresso ou no digital, a gente conta com a sua presença. Obrigado. E aí E aí E aí E aí